Escrito por Stephen Graham Jones, Eardvers Hashtag 1 é uma nova e agradável reviravolta em um conceito e história familiares. E com essa reviravolta interessante e a história tensa apresentada, Jones oferece uma estreia incrível que deve fazer as pessoas falarem. O que funciona tão bem nos quadrinhos é sua narrativa dividida e os detalhes em que se concentra. Stephen Graham Jones, mais conhecido por seus títulos de terror, salta para o meio de quadrinhos com um conto apocalíptico de viagem no tempo com uma perspectiva nativa americana específica em Eardvers Hashtag 1. O núcleo principal do enredo, matar Colombo, impedindo a América, salvando o mundo, é uma premissa única composta de tropos familiares. O que Jones é capaz de fazer em seu roteiro é implementar complexidades de personagens muito humanas que raramente conseguimos em histórias de viagem no tempo. O personagem que é selecionado para voltar no tempo é enviado porque conhece mais idiomas e, supostamente, seria capaz de se misturar melhor. No entanto, quando plantado em um veleiro em 1492 com o trabalho de se misturar como marinheiro, é incrível o quanto pode desmoronar. Assistir o personagem principal lutar e ceder aos instintos básicos para permanecer na missão é como assistir a um experimento humano fascinante e intenso, que é exatamente o que a grande ficção científica geralmente é. A experiência de Jones como romancista se torna conhecida com esta estreia em quadrinhos. No que diz respeito aos quadrinhos, essa questão está no lado mais prolixo, mas nenhuma palavra parece desperdiçada. Jones coloca muita informação e contexto nas páginas deste quadrinho e, embora possa ser vertiginoso para alguns leitores não acostumados a quadrinhos mais densos, ainda é um roteiro muito bem construído. Se há um detalhe a ser feito, é que o enredo presente da história não é tão interessante quanto o que está acontecendo em 1492. Não que o que está acontecendo com o elenco de apoio não seja envolvente, é. Mas o que é acontecendo naquela era apocalíptica claramente ainda está se desenvolvendo e, sem dúvida, se tornará mais interessante à medida que a história progride. Stephen Graham Jones faz sua estreia nos quadrinhos com um roteiro complexo e intenso neste capítulo de abertura. É a Diverse Hashtag 1 não se detém nas especificidades da viagem no tempo, apenas é possível e de mão única. Quem é enviado e por que é apresentado, com uma lógica que parece que o próprio Jones realmente pensou no que seria necessário. Também somos apresentados a um indivíduo que não é perfeito. Embora ele seja bom com idiomas, algo necessário, ele muitas vezes tem dificuldade em manter o que deve ser falado. Enquanto ele deveria ser um marinheiro, ele se atrapalha com tarefas simples como nós levantando suspeitas. São pequenas coisas como essas que entregam um fio tenso que percorre toda a história em quadrinhos. Como a missão terá sucesso? Será? Será que nosso viajante do tempo será descoberto e jogado ao mar? Depois, há os indivíduos no futuro. Como eles descobrem se a missão foi bem-sucedida ou não? Isso gera muita discussão, algo que não costuma ser mencionado nesses tipos de histórias. O mundo mudará ao seu redor? Eles vão seguir sua linha do tempo? É tudo interessante e um novo aspecto para os leitores refletirem. Talvez Colombo tenha parado, mas não mudou nada? Esses são os tipos de detalhes que farão as pessoas voltarem para mais.